Comigo, avulsa a mente com o assunto, nada a ver, vem me atacar, é aquilo que todo mundo vê. Nossa, que preguiça! Que preguiça dela, que cisma em me atacar, né? Por que você acha que ela tem essa implicância com você? Ai, tá vendo? Até o Lucas percebeu. Não, não é implicância. A menina só reclama. Só tô falando o que eu acho, cara. Qual é a sua expectativa para o Andy? Vai representar o time ou vai dar aquela arregada clássica?